Quem ligou? É tua irmã. Posso ver ele? Não, quero ver ele. Mori! Espera. Dime o telefone então. É tua irmã. É tua irmã. É tua irmã. É contato, é contato. Sim, é tua irmã. Mára caminata é panna. Mára caminata é panna. Mára caminata é panna. Atu wane mtunaka. Kahie nava mkume laka. levels of no pain. Tivaki netaka. Kimlitzoe laki hana muaraka. Marak sobue laka. Hierakani kale sana. Marak sobue laka. Tira nayera shana. Pingitameni batepa. Marakamitiwe. Pingitameni batepa. Amaraka Amaraka Gatau Rувau Casi Amaraka 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 Casi Artistic Muzica Saj Saj Atat Saj M'agrava filmes Vigimani por um sonho M'agrava filmes M'agrava filmes M'agrava filmes